Olá galera, hello people! Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo super legal que eu vou mostrar minhas cases e depois eu vou fazer um vídeo mostrando o meu celular e as capinhas só que atualizadas Bom, aqui eu acabei de gravar meu celular então não tem muitas capinhas Antes eu tinha um iPhone 6, então eu tinha muita capinha eu devia ter umas 14, 15 no máximo acho que umas 17 então eu tinha muita capinha e agora eu já tô com bastante por causa que alguém, tipo, ele... não faz muito tempo tipo, faz pouco tempo que alguém então eu tô com essas capinhas e aí quando eu tiver com uma coleção maior eu vou fazer o vídeo mostrando o meu celular e também mostrando as capinhas com a coleção atualizada e bom, eu vou mostrar aqui minhas cases então umas eu comprei hoje e tem três aqui que, tipo, eu já tinha ganhado antes de eu comprar o celular antes de eu ganhar o celular bom, tô aqui com o meu celular vamos lá, eu vou começar com aqui antes de eu ganhar o celular eu comprei... é, minha mãe me deu essa capinha vocês, olha que linda essa capinha de unicórnio gente, eu amo unicórnio, sério nossa tá muito linda, sabe? ó, querida ó e o meu celular é o set rosé então fica muito fofo atrás, assim, no fundo eu adoro essa capinha eu tava usando ela até hoje eu ganhei ela primeiro na verdade, minha mãe já tinha um iPhone 7 aí, ela tinha essa capinha aqui, ó que é uma borracha, gente não sei se é borracha, mas acho que é ela é muito fina então eu não uso ela por causa que o celular cai e, tipo, quebra por causa que ela é muito ruim ela escorrega da mão olha como ela é se fosse uma borracha mais grossa ia ser, tipo, uma capinha muito boa olha mas olha, ela é muito fina aqui, ó qualquer coisinha você faz assim, ó gente, sério não é muito boa eu não gosto muito de usar essa capinha então eu não uso muito a próxima capinha, gente é muito linda continuando aqui, né, gente aí eu comprei essa capinha aqui que a minha mãe já tinha também era o celular dela e, gente, tá tudo em ótimas condições assim por causa que minha mãe nem usava muita capinha era só pra proteger o celular dela mesmo e essa daqui, ó é transparente que era que era que era que ela tipo, tava e aí eu comprei um popsocket de galáxia maravilhoso pra capinha assim aí eu comprei popsocket de galáxia e eu falei vou pôr na capinha transparente que eu tenho aí eu coloquei nessa eu falei não precisar que eu comprei outra e veio também isso que é um suporte pra pôr no carro ó do popsocket se vocês quiserem que eu mostre os meus popsockets eu tenho só esse por enquanto mas se vocês quiserem que eu mostre como que aplica o popsocket é bem fácil e pra que que serve isso entre aspas assim eu faço um vídeo pra vocês gente, tem que apertar bem o popsocket ficou muito lindo eu adorei vamos ver a próxima capinha, gente agora que eu vou mostrar eu comprei hoje o popsocket eu comprei hoje a primeira que eu escolhi foi essa daqui escrito fé ela fica assim no celular ela fica muito linda eu amei muito essa capa gente foi a primeira que eu escolhi foi tipo eu bati o olho nela e falei é minha tipo assim é minha a próxima que eu escolhi foi essa maravilhosa tem até o rabinho aí olha eu vou mostrar pra vocês meu Deus eu preciso mostrar tem as orelhinhas de boa até aí tá normal eu queria muito com uma uma capinha de orelhinha aí tá aqui tá tranquilo aí gente vem essa mini aqui tinha azul tinha azul dessa também tinha várias cores aí vem essa mini aqui aí coloca a maçãzinha da apple dentro gente maravilhosa aí tem um rabinho cara falei também é a minha por causa que eu tinha direito de escolher três aí falei haha antes de chegar aqui já era minha tipo isso eu pensei desse jeito na verdade eu não pensei desse jeito mas tipo né de tanto que eu amei a capinha eu amei todas a próxima gente foi essa maravilhosa aqui ó eu achei que isso daqui fazia assim mas não faz ó a minha irmã tem uma dessa só que a dela é rosinha aí eu coloquei a mais escura pra não ficar igual a dela né aí a gente tem esses coraçõezinhos maravilhosos que aí eles balançam e tal e ela fica assim no celular gente eu não tinha aprovado ela eu aprovei todas menos ela fica maravilhosa você tem uma foto né meninas ai gente antes que o vídeo cabe eu quero mostrar essas quatro coisinhas de pompom essas quatro esses quatro acessórios maravilhosos ó vamos começar pelas presilhas que foi a minha avó um beijo vai te amo que foi ela que me deu ela que ela que colou ela comprou a presilha e colou esse pompom maravilhoso marrom fica lindo gente aí eu também fiz essa daqui maravilhosa olha eu vou usar muito maravilhosa gente eu adorei aí gente tem essa que é uma tiara de pompom maravilhosa olha olha deixa eu mostrar pra vocês como fica para outra opa gente muito maravilhosa aí tem essa tiara né que eu disse muito linda gente eu amei quando eu vi minha mãe trouxe quatro duas pra mim e duas pra minha irmã aí gente tem essa muito linda que é de dois pompons pompons gigantes e ó fica assim não é vermelha eu amei muito tá bom tá bom meninas era isso que eu queria mostrar pra vocês por causa que eu não ia fazer um vídeo separado porque ia ficar muito curto ia ser muito rápido aí eu falei vou mostrar nesse vídeo também por causa que é uma forma de agradecimento pra minha mãe e pra minha avó que elas deram um beijo um beijo boa mãe amo vocês e gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já deixa o seu like já se inscreva aqui embaixo no canal se você não sabe como se inscrever gente eu vou te mostrar agora se você não sabe se inscrever no meu canal gente é o seguinte ah e antes de eu mostrar pra vocês vejam o meu vlog de férias a gente ficou muito legal eu amei minha viagem mas vamos ao que interessa ó gente me ajudem a chegar a 7 mil inscritos ó você vai entrar aqui em inscrever-se e aí gente se caso você não tiver conta no google você vai ter que fazer uma aí tá você fez a sua conta no google aí é só você depois vai estar inscrito e esse botão vermelho vai virar um botão cinza aí é só você apertar no sininho que você vai receber todas as notificações dos meus vídeos gente tentei dar uma mostrada aí pra vocês não sei se deu pra entender né e bom é esse o vídeo ó já aprendeu é se inscrever agora não tem desculpa pra não se inscrever no canal tá bom beijos zins zins tá bom até agora é